Oi pessoal, chegamos ao último episódio da primeira temporada de nossas Pílulas do Conhecimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma ferramenta bem interessante que está disponível de forma gratuita em nosso site, que é o Scheme Editor. Trata-se de um software para a confecção de diagramas hidráulicos e pneumáticos que possui uma biblioteca completa de símbolos normalizados, além também de símbolos de componentes da linha Bosch Rexroth que constam em nossos catálogos técnicos. De forma bem interativa, você vai conseguir fazer os seus projetos que normalmente você executa no seu dia a dia de uma forma bem fácil e bem rápida. Inclusive para você estudante que está iniciando na área de hidráulica e pneumática e fazendo então os seus primeiros projetos de diagramas de circuitos hidráulicos e pneumáticos. Na descrição aqui do vídeo, você terá acesso ao link para o download então dessa ferramenta. Em nome da Bosch Rexroth e da nossa área de treinamentos, gostaria de agradecer vocês por terem acompanhado todos os nossos episódios, compartilhado, comentado e interagido conosco. Procuramos de forma bem didática abordar assuntos os mais variados e responder às dúvidas que surgiam através dos nossos canais de comunicação e também nos nossos treinamentos. Esperamos que os conteúdos tenham sido bem úteis para vocês. Caso você tenha perdido algum episódio ou deseje rever algum tema, acesse aqui na descrição do vídeo a nossa playlist completa de nossas pílulas. E não esqueça de compartilhar conosco suas opiniões, feedbacks e também sugestões de próximos temas que iremos abordar com vocês. Espero que a gente se encontre em breve na nossa Semana da Engenharia, um evento bem bacana que estamos preparando para vocês. e também nos nossos treinamentos presenciais e online. E é claro, na nossa próxima temporada das Pílulas do Conhecimento. Moçak do Conhecimento. Moçak do Conhecimento. Obrigado.